Fala, Tanquinho e Tanquinha! Guilherme falando aqui. Queria compartilhar uma reflexão com você de algo que eu vejo ser presente em várias esferas do comportamento das pessoas. E é o seguinte, talvez você saiba, talvez não, depende de quanto tempo você nos acompanha e de quão de perto também nos acompanha, né? Mas mencionei já aqui no Telegram, acho que uma ou duas vezes, e também nos stories do Instagram, que recentemente, há cerca de dois meses, eu fiz uma cirurgia no ombro. E foi bem ruim a recuperação, primeiro um mês, era muito chato ficar de tipoia o tempo todo, sentia dor, inclusive dor muscular por ficar ali com o ombro, o escápula, tudo travado. E desde então, depois de cinco semanas de recuperação, comecei a fisioterapia com a orientação do médico e estou fazendo com uma profissional que eu gosto bastante dela e, enfim, dói durante a fisioterapia, mas vejo progressos a cada sessão. E pra mim, é muito mais legal fazer a fisioterapia que, bom, causa dor e tal, mas só na hora e o restante do tempo eu fico cada vez mais móvel, né? Cada vez mais capaz de me mover, de usar as coisas no dia a dia, do que ficar paradão por um mês esperando o tempo passar. Essa é a minha visão. Agora, a fisioterapeuta estava mencionando que ela tem vários pacientes que são meio preguiçosos. Eles não gostam muito de fazer a fisioterapia. Eu faço duas sessões por semana lá com ela e ela passa exercícios, lição de casa, pra eu fazer em casa. E é desconfortável. É claro que é chato. É claro que eu tenho preguiça. Ninguém gosta de sentir dor. Mas eu faço porque é o que tem que ser feito. E ela mencionou, desses outros pacientes dela, que muitas vezes não fazem o que ela pede. E aí eles vão lá nas duas sessões por semana, até porque pagaram e tudo mais, e fica chato porque ficam fazendo a mesma coisa e não tem evolução. E aí eles gostam cada vez menos de ir pra lá porque tá pagando, tá sentindo dor e não tá evoluindo. Ela também não gosta de ficar lá nessa sensação de que ela tava fazendo o trabalho dela, mas a pessoa não tá cooperando. E ela mencionou justamente que essas pessoas, às vezes, têm algum problema por anos, né? E elas esperam que a cirurgia vai resolver tudo de uma vez. E não querem fazer a físio, justamente. Ela mencionou que é engraçado como pra essas pessoas parece que ela vai deitar na maca, tomar anestesia, acordar e tá tudo bem. É como se fosse um médico de fora, vai lá e age na vida dela e conserta o problema dela. Basicamente uma solução externa que ela não teria que fazer nada. E eu falei que pra mim parece horrível. A pior parte é a cirurgia e o pós-operatório, e ficar no hospital, e tomar anestesia, e ficar sem fazer nada, sem poder mexer o braço por um mês, que foi o que aconteceu comigo, né? Foi muito pior do que fazer fisioterapeia todos os dias. E ela falou, não, mas você é um cara que treina, né? Você realmente vai na academia, faz exercícios. Ela falou, eu identifico isso nos meus pacientes, que quem treina, tem esse hábito de ir e treinar, quer voltar a treinar. A pessoa gosta de poder fazer alguma coisa, poder fazer um exercício, pra poder ir melhorando com o tempo. Enquanto várias outras pessoas esperam que a cirurgia venha magicamente do céu, né? Essa solução externa e resolva isso. E eu fiquei pensando nisso. Fiquei pensando na questão alimentar. Como que tem pessoas, né? Infelizmente, que a gente acaba conhecendo, que às vezes esperam que tenha uma solução externa resolver a questão dela com a alimentação. Tem até o próprio caso da cirurgia. Uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Tem pessoas que falam, nossa, vou engordar só mais 5 quilos. A pessoa já tá obesa, já tá com problemas de saúde. E pensa, vou engordar um pouco mais, pra eu poder me qualificar pra fazer a cirurgia bariátrica. Como se ela fosse deitar na maca um dia. O cirurgião vai lá, faz o trabalho dele. E quando ela acorda, ela não tem mais nenhum problema com a obesidade. E na verdade, é muito pelo contrário. Exige esse trabalho mental, essa questão toda de você mudar a sua alimentação, de você conseguir adequar suas necessidades nutricionais, né? Porque após uma bariátrica, por exemplo, é necessário você fazer alterações na dieta e prestar atenção nos nutrientes da comida o resto da vida. Mas é como se fosse a fisioterapia mesmo. É o que é necessário depois da operação. E tem outras pessoas que não esperam que seja a cirurgia em si, mas alguma cápsula ou pó ou suplemento ou algum shake ou alguma outra transformação que venha de fora pra dentro em vez de ela fazer o trabalho duro, né? De mudar os hábitos alimentares. Ou o trabalho da fisioterapia, como seja. E foi o que eu conversei justamente com a minha fisioterapeuta hoje. Ela falando que, às vezes, tem questões que só uma fisioterapia bem feita resolveria. Não era o meu caso específico, porque eu realmente tinha que fazer a cirurgia, protelei o quanto eu pude, inclusive, porque eu não queria fazer. Mas, com os diagnósticos que eu tinha, realmente foi a melhor opção. E depois fazer a fisioterapia também. Enquanto as pessoas que querem só fazer a solução externa, tem que fazer a solução externa, seja a cirurgia, seja o que for, e a fisioterapia também. E na alimentação também, né? Você vai fazer a bariátrica, tem que fazer a bariátrica e mudar a alimentação. Vai confiar em exercícios? Tem que fazer os exercícios. E mudar a alimentação. Vai tomar algum suplemento termogênico? Tem que tomar o suplemento. E tem que mudar a alimentação. Então é importante a gente não perder nunca de vista o fato de que, para a gente ter mudanças nos nossos resultados, a gente tem que ter mudanças no que a gente está fazendo. E não apenas confiar em alguma coisa que venha de fora para dentro, em alguma mudança externa. Porque a verdade é uma só. Não vai ter nenhuma pílula mágica que você possa engolir e vai mudar a sua vida. Não vai ter nenhum cavaleiro, príncipe encantado, num cabala branco que vai vir e vai resolver as suas questões de alimentação, de saúde, de nenhuma outra, na verdade. Então é bom a gente sempre manter em mente a importância de fazermos por nós mesmos o que tem que ser feito para a gente poder evoluir e cuidar cada vez mais da nossa saúde. E nesse aspecto, só queria lembrar para você que nesse exato momento a gente está com uma promoção dos nossos dois livros físicos que estão sendo entregues de maneira gratuita, sem frete, para qualquer lugar do Brasil. E a gente tem dois livros justamente porque um é um livro de teoria dizendo para você as respostas, as principais perguntas que a gente recebeu ao longo dos últimos anos. São mais de 120 temas que a gente trata no livro. E o outro são as nossas melhores receitas. São mais de 120 receitas low carb de sucesso. Então é legal porque um deles vai te ensinar o que tem que fazer e o outro vai te mostrar as receitas que você pode comer para comer coisas gostosas. E é partindo desse conhecimento, tanto de saber a coisa certa, quanto de mudar o que você come, no caso as receitas, que você vai conseguir ver resultados na sua vida. Sem pílula mágica, sem cavaleiro na cavalo branco, sem nada disso. Sim como a mudança de hábitos, que pode ser muito gostosa sim, com o apoio desses materiais. Tá certo? Muito obrigado por estar aqui com a gente, no nosso grupinho VIP aqui do Telegram. E a gente continua se falando. Se você gostar desse nosso tipo de conteúdo, tenho certeza que você vai amar receber os nossos livros. Forte abraço! E aí